...do Antônio Ranzolé. Hoje quero convidá-los para um programa diferente. Vamos acompanhar um rali? Vamos conhecer este mundo fascinante? Este esporte que está crescendo em todos os continentes? O Rali Móbil Malti 90 abriu o Campeonato Gaúcho de 1986 e foi um sucesso enorme de público. Como todos os ralis, uma prova emocionante para quem participa, para quem assiste e também para aqueles que trabalham em sua organização e realização. Na largada deste rali, que teve duas etapas, uma diurna e outra noturna, todo mundo que passava seu sábado em tramandaí, aproveitou para dar uma olhadinha naqueles carros coloridos e super equipados e também para aprender um pouco mais sobre os ralis. Bom para o esporte, que fica cada vez mais conhecido e para os patrocinadores que têm assim um grande retorno para seu investimento. O Campeonato Gaúcho de Rali é disputado desde 1970 e é uma das competições automobilísticas mais tradicionais do Brasil. Com muita garra e dedicação, os raliseiros formam um mundo à parte no automobilismo. O nível técnico é altíssimo, a seriedade nas competições é absoluta e os resultados deste trabalho estão aí como prova. São gaúchos os campeões brasileiros de rali em todas as modalidades. Bom, essa etapa, a principal dificuldade, a gente já conhece em outros anos, é a ser noturna, que já é uma tradição de cerca de mais de cinco anos e muita areia. Isso aí torna o rali muito difícil, muito seletivo e é isso que a gente espera dessa prova. É uma prova muito tradicional, já há muitos anos que o clube realiza essa prova na praia. Hoje, os ralis já atraem um excelente público aos locais das competições e é por isso que nós do Jornal do Comércio sempre damos uma excelente cobertura a essas competições e creio que durante 86 isso vai continuar. É boa uma prova difícil, tradicionalmente o rali das praias é um rali muito difícil pela região onde se desenvolve os tipos de estrada e principalmente pelas características de organização que nós esperamos encontrar nessa prova. Realmente nós esperamos uma prova bastante difícil e bastante seletiva para todos os concorrentes. Realmente nós esperamos uma prova difícil para todos os concorrentes. Realmente nós esperamos uma prova difícil. Jornal do Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Existem dois tipos de rali Os de regularidade e os de velocidade O campeonato gaúcho é disputado em provas de regularidade Nas quais os concorrentes devem percorrer trajetos que eles desconhecem Até a hora da largada Seguindo médias impostas pelos organizadores Em cada carro vão um piloto e um navegador E vence o rali A dupla que perder menos pontos Que cumprir com maior precisão As médias estabelecidas Mas o Clube Porto Alegre de Rali Que organiza a maior parte Das provas em nosso estado Adotou uma novidade muito interessante A partir deste ano Em todos os ralis teremos também Uma prova especial de velocidade pura Contra relógio Isso é muito bom Porque testa ainda mais a habilidade das duplas E também porque os atrativos para o público são maiores Música 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 Tchau. 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 É simples, entre nesta, apoie o Rally Gaúcho. Estes maravilhosos carros são dos melhores veículos publicitários. E todas as provas aqui no Rio Grande são um sucesso tão grande quanto o Rally Mobil Malti 90. Tchau. Tchau. O Rally Mobil Malti 90. Nós vamos falar com Walter Bor, jornalista do Esporte Motor. O Rally Mobil Malti 90 teve uma característica diferente dos anteriores, já que teve passagem apenas pela areia e não foi na Serra de Santo Antônio. E o roteiro também, sendo cumprido várias voltas no mesmo percurso, apenas em sentido a vez inverso, também dificultou muito os participantes. De qualquer maneira, com todos que falamos, as médias de estrada foram consideradas muito boas e acredito que foi um sucesso esta edição do Rally Mobil Malti 90. Parabéns ao Paulo Fech e ao Hernandes Dittes, que funcionaram na organização. Se ele não cansar, está muito bem. Carro número 250. Olha aí, olha. Carro da categoria Veperano dando banho nos gols GT, nos Passatão. Vamos controlar o tempo desse. Eu acredito que o Rally tem um futuro imenso na medida em que ele significa também uma experiência nos limites. Os pilotos e navegadores de Rally ainda vão até terrenos desconhecidos ou quase. E eu acho que isso é uma garantia de continuidade, porque a humanidade, o ser humano sempre teve a necessidade da aventura, da exploração e de descobrir o novo. Consequentemente, nós temos também aí a garantia de um retorno publicitário para quem quiser investir em Rally. Rally Mobil Malti 90. Rally Mobil Malti 90. Tchau.